Esse não é um vídeo que eu achei que um dia iria fazer aqui pro canal, mas enfim, eu vim fazer, vim conversar com vocês sobre isso, é um desabafo mesmo e eu tive que trazer esse vídeo em respeito às pessoas que ainda me assistem aqui, né, que ainda me acompanham por muito, muito tempo. Então, eu vim falar, né, sobre o canal, sobre como vai ficar o canal, né, sobre, assim, o destino do canal Abaibabosa, porque não tá sendo fácil, gente, e vocês vão entender o porquê. Bom, eu comecei esse canal, né, vou começar pelo começo pra vocês entenderem também. Eu comecei esse canal em 2017, então esse ano ele vai fazer 5 anos em dezembro e quando eu comecei esse canal, gente, foi por conta de um sonho meu mesmo e eu comecei com um objetivo, depois a espiritualidade me conduziu a outro objetivo e eu fui ficando muito feliz a cada vídeo, as pessoas me acompanhando e as pessoas gostando do meu conteúdo e eu fui postando cada vez mais, fui crescendo aqui cada vez mais. Conheci várias pessoas maravilhosas também que postavam vídeos do mesmo nicho que eu, que é religião, banda, candomblé e tudo mais. Quando eu comecei aqui, eu não tinha nem pretensão, pretensão eu tinha, né, eu pensava assim, mas eu não tinha nem expectativa de me iniciar, não sabia nem que iria me iniciar. Dois anos depois de criar o canal, não tinha isso em mente, sabe? Então as pessoas que me acompanham, me acompanham desde a época da Umbanda e que eu falava bastante dos guias, características dos filhos dos orixás, que eu sempre gostei muito. Eu sempre observei muitas pessoas, assim, as suas características e as pessoas gostavam muito de ver esse tipo de vídeo, né? Falava sobre as minhas experiências, ajudava as pessoas através das minhas experiências, né? E aí eu comecei a ver que eu ia ter que iniciar no candomblé, foi uma alegria, né? Que era uma coisa que eu queria muito, vocês também acompanharam, postei diário do Futuri A.O., né? Da Futuri A.O. E vocês acompanharam minha correria pra iniciar também. Iniciei em 2019, em maio, já 11 de maio agora, eu já fiz 3 anos de iniciada, então, gente, o tempo passa muito rápido, né? E assim, e eu fui, né, também compartilhando tudo, compartilhei meu ano com vocês, botei rumo da minha santa aqui, minha saída, Vocês ficaram, assim, eufóricos com tudo que eu consegui e deu força também pras pessoas que estavam passando pela minha situação de Futuri A.O., de correr atrás de lista também, pra conseguir também e foi uma coisa que eu fiquei muito feliz, né? Só que, gente, eu não sei o que aconteceu, que o YouTube, as pessoas que me seguiam desde antigamente, não vou generalizar pra todo mundo, não, todo mundo não, porque ainda tem gente que me acompanha até hoje, que é desde aquela época, mas assim, a maioria das pessoas, eu não sei o que aconteceu, que foram deixando de acompanhar meus vídeos e eu, assim, cada vez tentando mais renovar, tentando mais chegar perto do meu público novamente, só que, tipo assim, gente, eu não mudei o meu jeito, sabe? Eu não mudei o que eu sou desde o começo do canal, Eu não mudei o meu jeito de falar com vocês, é muito difícil, então, eu sempre tentando me aproximar novamente do pessoal que me assistia, só que depois eu vi que não era isso, era o conteúdo que eu tava postando que não estava mais interessando as pessoas que me seguiam. Eu comecei a ficar muito triste e, mesmo assim, eu não desisti, mesmo assim, eu vim aqui e tentava renovar, tentava passar coisas legais pra vocês, coisas, porque eu sempre pensei, assim, na minha mente, que eu tinha que agregar alguma coisa à vida de vocês, entendeu? Eu não podia só postar um conteúdo pra eu ter views e não agregar nada, sabe? Na vida de vocês. Então, sempre renovando e imaginando e pensando em quadros e anotando minhas ideias e fazendo roteiros e, sabe? E pesquisando e buscando informações com meus mais velhos pra trazer pra vocês, pra ajudar as pessoas que são novatas, né? Porque o meu canal, ele tem essa essência de ajudar as pessoas que não tem um certo conhecimento na religião a ter esse conhecimento e não chegar também totalmente cru, né? E assim, gente, postava passos do candomblé porque foi uma coisa, gente, que eu tive bastante dificuldade e pensei também nas pessoas que também tiveram dificuldade em aprender a dançar, eu falei, não, vou ajudar essas pessoas e todo mundo gostou, todo mundo via. Só que depois eu comecei a ver que os interesses do público que me assiste mudou, as pessoas não querem mais receber nenhuma informação, as pessoas não querem mais entender sobre nenhum assunto, as pessoas só querem ver a macumba propriamente dita. E assim, quando eu falo a macumba, as pessoas querem ver gira, as pessoas querem ver pessoas incorporadas, as pessoas querem ver a pessoa ali botando a mão na massa, na macumba mesmo, ali, ô, sei o que, aquela coisa toda, sabe? E assim, eu aqui no canal não tenho como passar esse tipo de conteúdo porque eu não vivo dentro do... Eu não fico 24 horas dentro de um barracão e nem fico 24 horas fazendo macumba, sabe? Por mais que eu seja do candomblé, fale sobre a religião, viva a religião, eu vivo a religião de uma forma diferente. Eu não vivo a religião fazendo macumba 24 horas, nem dentro de um barracão, em função 24 horas por dia, sabe? E eu não tenho como trazer esse tipo de conteúdo pra cá, pra vocês, pra retomar o meu público, pra cativar vocês de novo pro meu canal. Então, assim, eu pensei até em não gravar mais vídeo nenhum aqui pro canal, só que tem ainda pessoas que me veem aqui, que me seguem, que acompanham todos os meus vídeos, né? Que comentam, até os comentários dos meus vídeos estão mínimos. E assim, gente, quando eu penso num conteúdo, eu crio um roteiro, eu fico matutando como é que eu vou fazer pra vocês terem maior entendimento sobre aquilo que eu tô falando. Olha, dá muito trabalho, dá muito trabalho. E conciliar isso com casa, com filhos, com a gestação, que agora eu tô gestante, e com o meu outro projeto, que agora eu estou com outro projeto. Tá sendo muito difícil quando você vê que aquele seu desgaste todo pra produzir um conteúdo, você tem que editar vídeo, você tem que pensar em capa, você tem que pensar em título, pensar em tudo. Não rendeu em nada, não deu certo, tipo, flopou, você fica muito triste, gente. É um desgaste emocional e psicológico muito grande. Então, tá acontecendo isso com o meu canal, infelizmente. É porque eu não tenho como acompanhar o ritmo de vocês agora, né? Não tenho como acompanhar o que vocês querem ver agora. Eu tô vendo vários canais aí que estão ficando enormes. Mas aí eu vou ver o conteúdo pra eu ter uma ideia do que vocês estão gostando de ver. E é exatamente isso. São giras, são pessoas incorporando, são pessoas chamando entidades, são pessoas... Sabe, eu não tenho como trazer isso aqui. Ah, bai, você podia chamar fulano aí na sua casa. Não, eu não vou fazer isso, gente. Não vou, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Aqui é a minha casa, que não é nenhum barracão, nenhum terreiro. Não tem nenhuma firmeza aqui em casa, sabe? Até vou, sim, fazer, firmar meus eixos ali no portão. Mas, pra mim também não é o suficiente, sabe? E também vou ficar chamando a entidade aqui só pra satisfazer o que as pessoas querem ver. Então, assim, não faz parte do meu conteúdo isso, sabe? Claro que postar uma gira, postar um candomblé, né, que eu for aqui é diferente, né, gente? Eu sempre posto também quando eu vou, visito, ou tem algum candomblano em casa, ou algum rum de orixá, eu posto aqui pra vocês. Não vou deixar de postar essas coisas, né? Quando eu tiver num candomblé, ou quantas vezes eu vou gravar, vou postar aqui pra vocês. Também é uma obrigação de três anos. Mas, vou postar aqui pra vocês a obrigação do John também. Se, por exemplo, ele tomar obrigação em um ajodum e mãe e manjá der rum, né, nesse ajodum. Eu posto aqui o rum de mãe e manjá. Mas, assim, não vou mais ficar me comprometendo com conteúdos que eu tenho que ficar pensando, ah, eu tenho que agregar algo, sabe? Porque vocês, vocês não, a maioria das pessoas não querem mais esse tipo de conteúdo. E eu não vou ficar forçando o meu psicológico, minha mente, pra criar esse tipo de conteúdo se vocês não estão gostando de ver, gente. É, sabe? Não faz nenhum sentido pra mim mais. E, assim, eu fiquei triste, claro, mas eu não vou abandonar o canal de vez, porque, como eu disse, em respeito às pessoas que ainda me seguem. Vou postar aqui, quando eu tiver com vontade de postar um ponto que eu criei, sabe? Porque eu gosto de criar pontos. Quando eu for fazer alguma coisa aqui, que eu gosto de fazer, agrado pro Zerês, eu gravo pra vocês, sabe? Mas eu não vou ter mais aquele compromisso com o canal, porque não tá tendo compromisso das pessoas que me seguiam com o meu canal, então não tem como eu ter compromisso com o canal. de, tipo, ficar passando coisas, ensinando coisas. Por mais que tem pessoas que me pedem, ensina isso, ensina aquilo. Tem várias coisas aí já postadas, então, vídeos antigos que podem já ajudar as pessoas novas que estão chegando. Então, é isso, gente. Eu não saí do candomblé, tá? Eu não saí de jeito nenhum, nem pretendo sair. É, só que eu não tô mais morando do lado do barracão, então, vocês me veem menos lá agora, vão me ver menos lá agora. E também, toda uma fase difícil, gente. Como eu falei pra vocês, não tem como eu ficar toda hora indo pro barracão. É, e também meu barracão tá em obra, tá? As coisas que estão tendo lá estão sendo internas. E é isso, gente, que eu me falo pra vocês, né? Muita gente acha que eu saí da religião por não tá postando mais nada no barracão, mas não é nada disso. É mesmo porque eu estou morando bem mais distante agora, e o barracão está em obra, tá? E assim, não tem como, tá, gente? Eu ficar postando Macumba em si, aqui. Eu tentei fazer alguns quadros pra ver se vocês gostavam de a Bianha ou dando várias dicas, gente, que se na minha época, assim, eu conseguisse esse tipo de conteúdo, eu ia gostar muito, sabe? Eu penso assim, o que eu gostaria de ver? Mas o que eu gostaria de ver não é o que as pessoas estão gostando de ver no momento, entendeu? Porque é uma massa muito grande de pessoas que pensam igual, não sei o que acontece. Que eu não tô tendo esse engajamento aqui mais, não tô tendo mais essa força, sabe? Porque quando você, mesmo quando você cria um conteúdo e você recebe muitas críticas sobre aquilo, porque tem haters, né, gente? Tem várias pessoas que falam besteira, abessa, tem intolerante, mas tem aquele volume enorme de pessoas que ali te apoiando, poxa, me ajudou, poxa, aconteceu isso, ai, abai, muito obrigada e tal. Aquilo te dá mais força pra você conseguir agora quando... Pra você gravar, pra você postar mais e mais sobre as coisas, né? Mas como você não tem apoio das pessoas que te assistiam antes, né? E simplesmente param pra querer consumir outro tipo de conteúdo, as pessoas têm total direito disso, só que eu tenho total direito também de não querer entrar nessa vibe de agora, né? Nem tem como isso. Então... É isso, gente. Eu vou... Vou encerrar o vídeo por aqui. É só pra vocês entenderem, né? Porque agora vão ver vídeos, assim, bem menos aqui no canal. Só que eu não vou deixar de postar. Eu sempre vou estar aqui postando um ponto. Sempre que tiver alguma coisinha assim pra mostrar pra vocês, eu vou postar aqui, só não vou ter mais esse compromisso com o canal By Barbosa, tá bom? E é isso. Infelizmente, gente, infelizmente chegamos a esse ponto. E é isso. Um beijo. Muito, muita tchau pra nós. Tchau. Tchau. Tchau.